Oi, eu sou o Hugo. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai fazer coisas diferentes do que a gente tá acostumado a fazer, mamô. É verdade, gente, porque no vídeo de hoje a gente não vai jogar nenhum joguinho, eu acho que vocês já perceberam pelo título desse vídeo. É verdade, o que a gente vai fazer então? Gente, hoje a gente vai reagir a alguns bichinhos e vai ser um tente não rir, então a gente não pode rir do que eles fizerem, tá bom? E quem rir vai perder, e eu aposto que eu não vou perder. E eu aposto que eu não vou perder, então se você tá torcendo por mim, já comenta aí hashtag Ju. E se você tá torcendo por mim, comenta hashtag Ju. Tá bom então, vamos começar? Vamos começar então no 3. Ou, ó, já tem um cachorro aqui olhando pra gente. Tá bom. 1, 2, 3 e valendo. Ele nem tá olhando pra gente. Ah, ele tá desvendo. Ele tá recebendo um carinho, cara. Que isso, ele tirou... Ele tava escondendo um salamão, amor. Caramba, isso foi impressionante. Olha, escondido, escondido, escondido. Ele tá feliz. Que isso? Caraca, você riu? Gente, foi muito engraçado, gente. Que coitado caiu. Tá bom, você riu? Ah, se ele tá duvidando que eu ri, então não ri, não ri. Tá, então zerou, 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 amor. 0x0. A primeira é só pra gente aquecer, então. Tá bom, então vamos lá. Vamos 0x0 no nosso placar oficial da Liga Mundial. Ele é muito inteligente pra esses truques, tava escrito. Gente, que gato agressivo. Nossa, deu nada de cara. A gente vai pegar um cachorro, amor. O gato vai fazer isso. Eita, ó. Tá mordendo. Tá mordendo o coisinha do outro. O amigo dele. Ah, nada demais. Que isso, amor? Meu Deus. O bicho comeu outro. Cara, eu não acreditei. Só um gatinho fofinho. Um gatinho fofinho e um cachorro grande ali. Eita, vai dar treta, hein? Você riu. Você riu. Você também riu. Eu não ri, eu fiz. Mas... Não é. Emitir qualquer barulho de rir. É rindo? Tá bom, eu perdi. Não, mas eu tô bem de risada depois da tua risada. Então foi 1x1. Então tá 1x1. Vamos. Empatou, amor. Empatou, beleza. Empatou. Vamos que vamos. Nossa, os cachorros... Eita. Os cachorros da piscina. Ah, tranquilão. É, foi tranquilo isso. Olha, o cachorro cantou. O que eu perdi, gente? 2x1. Mas é tão engraçadão. Ele tá cantando, amor. Não vou rir. Ai, ai. Vamos pro próximo. Tadinho. Nossa, isso é maldade, gato. Nossa, um gato fazendo burro enquanto gato. Né? Espere por... Espere por isso. O que tá acontecendo? Nada demais. Nossa, mas esse cachorros é tão gorduchinho. Ai, que dó. Os pequenos são os mais raivosos. Ah, tocando um tecladão agora. Quando você tá com medo do seu próprio talento. Ah, ele tá tomando susto. Do próprio som. O que é isso? Você tá fazendo um arroz? Um arroz? Cadê o arroz, Felipe? Gente, pegou tudo na cabeça dele. Gente, agora temos um pandinho e um pandão. Acho que a mamãe pandou e pandinha. Nossa, o grito que ele fez. Nossa, ele deu um susto. Isso, ele tá correndo atrás com uma mangueira, amor. Caraca. Que cachorro... Que cachorro não? Que cachorro do mal esse aí? Eu ri. Você riu? Eu ri. Caraca, empatou, mamãe. 2x2? Empatou, 2x2. Caraca, 2x2. Eita. Nossa, gato. Não ouvi. Gente, olha o doguinho. Nossa, mas isso é tão lento, gente. Caraca, o doguinho é muito forte. Ele é muito inteligente. Ó, o linguiçinha. Tadinho do linguiçinha. Vamos ver. Ah. Vamos lá, você tá dando risada. O que que tem, amor? O que que tem? O que que tem? A Ju tá perdendo ou tá ganhando? Quem dá risada perde ou ganha? Perde, amor. Perde. Mas é que o jeito que ele caiu foi engraçado. É, vamos fazer um desafio pro pessoal estar em casa? Vamos, gente. Está na hora do nosso desafio do like. Hoje você tá desafiado a dar um like. A dar um like apenas. Apenas isso. E você vai ter exatamente 3 segundos pra dar um like. Então você tem 3, 2, 1. Desafio do like. De qualquer jeito aí, ó. Você escolhe. Você faz seu próprio desafio. Tá quanto esse jogo, amor? Acho que é 3 a 2. 3 a 2? É. Tá bom, tá bom. Vamos que vamos. Tá um cachorro. Tá preso, tadinho. Ai, que pecado. É um gato, amor? Nossa, mas esse... Ah, um gato preto? Meu Deus. 4 a 2. Perdeu, amor? Gente, eu vou não me ver rindo do lado dele. Ele simplesmente ignora. Eu que tenho que falar. Ei, eu ri. É que você faz ha-ha. Não faço não. E volta. Não. E não dá pra saber que você tá dando risada. É risada. Você não tá me observando. Ah, entendi. Mas eu vi que observar você e eu não vejo o vídeo. Mas, poxa, você tem que ver quando eu rir, né? Tá bom, mas... Eu tô sendo bondosa. Eu tô falando, não. Eu tô rindo. Ah, entendi. Mas eu soltamos o vídeo. Vamos ver o que tá acontecendo? Nossa, os dois queriam caber nesse espaço. Eles ficaram trancados. Aí eu barrando a casa. Passando o mope. E o que vai aparecer? Eu acho que vai aparecer alguma coisa ali. Acho que vai ser algo... Não aconteceu nada. Era só um mope mesmo. É? E um cachorro. Nossa! Cadinho! O gatinho não ficou? Um susto. E agora eu tenho só 6 vidas. É. O que é isso? Entendi, não. Ele quebrou a... Ah, pode te crer. Ó, ó o cachorro. Caraca, o tamanho. Nossa, eu sei com essa menina no Instagram. Caraca. Ó. Vamos ver, vamos ver. Cadinho o cachorro foi? Ele simplesmente foi e ficou... Não, mãe. Ó, os dedinhos. Ai, a barriguinha do gatinho. Barriguinha, barriguinha. Ó, o gordinho. Nossa, mas esse é um barriguinho. Caraca, esse é uma coxinha, gente. Você riu? Não ri. Mas tá sorrindo. Ah, patinho. Adoro pato. Eu também gosto de pato. Ó. Esse, ó o tamanho da laguinha dele. Ai, que fofo. Ai, que fofo. 3 a 4. 3 a 4. Ai, que cachorro estranho. Os olhão dele. Tadinho. Gente, eu não gosto de um cachorro com os olhão, sem dar medo. Por isso que a gente vai ter uma quita. Não é? Ó, pegando os... Oh! Que dó. Eita. Tá 5 a 4. 5 a 4? Uhum. Caramba, amor. Olha o gato tramando plano. Trabalhando, amor. Olha que tá tramando um plano maligno pra acabar com a humanidade. Olha a cara, sem vergonha. Ó, o gato russo, amor. O gato russo. Meu Deus do céu, ele vai sair num tanque. Que isso? Ele tá levando um negócio, amor. Ai, meu Deus. 6 a 5. 6 a 5. O que que tá acontecendo? Ele peidou. Ele peidou. Olha. Não deu pra ouvir o peito aqui dele. Cheira o peidinho. Não. 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 Nossa. Olha o aquário. Oh! Nossa, isso é muito perigoso. Meu Deus. Agora tá 6 a 6. 6 a 6? Mas isso é muito perigoso. Imagina se o aquário quebra a gente. Perigo. Já pensou? Hum. Morte é animal. Mas eu burri um. Eu dei. 6 a 6? É. Então vamos embora. Foi. O que que tá acontecendo? Não sei não, né? Nem sei ele que passou o vídeo. Um gatão, uma paz. Saiu uma parada. O que saiu? É a mãozinha dando tchau. É uma mãozinha. Ai, tem uma bolinha. Ele tá pegando a bolinha. Mas é só ele sair da porta. Ah, mas é muita pediça. Ai, fazendo um crochê. Não. Que isso? O que é um gato? Não entendi. Eles estão comendo alguma coisa, hein? Algo que não é pro gato. Olha o gato humano. Olha o gato. Olha a cara do gato. Ele tá de pé. Eita. Eita. Ele tá preso. Ele tá preso. É, tinha 6. Não vai ser. Você riu ou não riu? Não, não riu. Só servir com os olhos. Eita. Foi de ponto. Que isso? Ai, ele vai pegar um frisbee. Ai, a cachorra. Ele já tá com o osso. Vai ficar com medo, hein? Ele só julga. Olha a cara do cachorro. Dá medo, hein? Ele só julga. O que é isso? É um carro? Eita. Quem que vai tá no carro, Mar? Quem que vai tá no carro? Olha! Ele tava buzinando. Ele tava buzinando. Eu não sei se apareceu no vídeo, gente. Mas o cachorro tava buzinando. O que é isso? Ai, cachorro nanô. Onde? Que isso? Os dentinhos dele. Ai, que fofinho. É um husky esse, amor. Chegou o amigão dele. Deu na cara do outro. Nossa, mas ele afogou, coitado. E tá nem ali. Olha a cara. Tadinho, o husky. Olha. Que novo, amor. Olha o bichinho. 9 é 8. Isso, 9 é 9? 9 é 9? 9 é 9? Caramba. Que isso? Cara, o gato gordinho. Gato gordinho na geladeira, amor. Esse gato é buzado. Olha aí. Ai, olha. Pegando a ração. É, porque ele derrubou. Agora ele tá juntado. Que gato sapeca. Tadinho. Sapeca. Tadinho a carinha dele. Não tá gostando. Caramba. Amor, agora quem rir vai perder tudo. Tá bom, tá bom. Gente, desafio final, hein? Esse é o final, esse é o final. Eu não vou rir. Ah, tá tranquilo. Ai, tá pegando o jornalzinho. Aqui ele era o desafio final. É. Então o vídeo vai ficando por aqui, gente. A gente espera muito que você tenha gostado. Então já deixa aquele like. Se inscreve no canal. E se você ficou até aqui, você vai ter que comentar uma palavra aqui nos comentários. Você vai ter que comentar batata. Batata. Sabe por quê? Quem ficou até aqui vai comentar batata nos comentários. Quero ver, hein? Se alguém comentar, eu vou dar o meu coraçãozão pra você. É, vamos dar coração pra quem comentar batata. E, gente, segue a gente no nosso Instagram, que é arroba.gu.e.ju. E agora é a hora que a gente vai embora. É isso aí, gente. Um beijo. Beijo. Mua. E agora é a hora que a gente vai embora.